MULHERES ELÉTRICAS, COM CAROL GILBERT Olá Carol, bom dia, bem-vinda a sempre. Olá Lu, Maria Fernanda, Murilo, bom dia a vocês, aos ouvintes, tudo bem por aí? Bom dia Carol. Melhor agora. Maravilha, eu não posso deixar de fazer observação hoje, eu deveria ter feito na terça-feira, mas Murilo, você agora é o único homem da mesa, essa mesa de jornalismo aí, só tem duas mulheres agora, agora eu estou super feliz. Pois é, pois é, o matriarcado imperando aqui, né? Isso é bom. Você ficou em desvantagem. Ah, o que é isso, ótimas companhias aqui. Não, e isso é muito bom essa troca, né? Esses complementos que a gente dá, eu acho super importante. Nenhum domínio é saudável, não é mesmo? É somatório, é cada um com a sua expertise, cada um com o seu jeito, é um complementando o outro, e todos por todos, né Carol? A gente está no mesmo barco, é isso aí. Isso, isso mesmo. Isso que a gente sempre fala aqui, não é a questão da gente tirar o lugar do outro, é a gente conseguir estar ao lado do outro para sempre conseguir, né, progredir e fazer o que a gente precisa. Mas eu fico feliz de ver que tem duas mulheres aí, mais o Murilo, sempre dando contribuições maravilhosas. Eu acho que essa mesa compõe bastante insights importantes, né? Ah, que bacana. É isso aí. Obrigada. Então, ótimo. E para hoje nós temos... Voltando hoje, sim, voltando hoje com a Bianca Juliano, que eu estou conversando com ela aí essa semana, que a entrevista sai nesse final de semana na íntegra, que ela foi ex-sócia da XP, ela ficou lá 17 anos, e ela atingiu um nível lá de maturidade e posição por conta de uma metodologia que ela desenvolveu de sucesso, né, de resultados. E isso ela aplicou não só na profissão, mas também na vida pessoal. A gente até trouxe um pouquinho da questão da vida financeira dos brasileiros, de como que a gente lida com isso, como que a gente se comporta. Eu ainda perguntei se aquela coisa... Não, tem vezes que a gente se sente um pouco correndo atrás do próprio rabo. E ela ainda fala, poxa, aquela sensação de merecimento, né, que a gente faz a compra ou adquire algo, né, uma viagem, um carro, enfim, muitas vezes coisas pequenas, médias ou grandes, mas que a gente às vezes não tem um planejamento, a gente age muito por impulso da emoção. Então, hoje, na fala dela, ela traz o como que a gente consegue, como que ela descobriu isso num... Na verdade, foi um insight de um colega, né, de trabalho, porque ela sempre foi fazendo sem entender. E a gente volta a falar sempre sobre a intencionalidade. Quando a gente entende o que está sendo feito e sabe o porquê e o como, os resultados vão ser mais consistentes. Então, é isso que ela traz, tanto para ter sucesso dentro do seu trabalho, como resultado, como que é importante medir isso. E também na nossa vida pessoal, como pessoa física, quando a gente está ali lidando com a gestão do nosso dinheiro, do nosso patrimônio, da nossa construção de vida. Então, vamos ouvir, Lalu? Agora. Legal. A metodologia, ela nasceu muito da execução, né? Tudo que foi criado foi da prática para a teoria, né? Depois é que eu fui tentar escrever o que estava acontecendo num processo comercial que eu tinha e que acabava chamando muito a atenção no ambiente, até o dia que um dos heads responsáveis, o líder lá da mesa de operações, chegou na sala e abriu a porta, assim, aos gritos e começou a falar assim, Bianquinha, Bianquinha, agora entendi. Por que que tu bate meta todo mês? E trouxe aquilo, assim, e eu fiquei chocada, eu tinha acabado de colocar o telefone no gancho. Aqui é a pedra fundamental do método, por isso que eu já estou trazendo, né? Então, nasceu desse momento em que ele vira para mim e fala assim, tu sabe quantas ligações tu fez hoje? Eu falei, não. Ele disse, 100 ligações, guria. E ontem, sabe quantas? Eu falei, não. E ele disse, 100 ligações. E ontem, ontem? Quantas ligações tu fez? Tu sabe? Eu falei, não. Eu não sei, Newton. E ele falou assim, 100 ligações. E é por isso que tu bate meta todo mês. E aí ele fez assim, né? Colocou, bateu o dedo assim no pulso e disse, e a questão ainda não é que só bate, é reloginho, é consistente, né? E aquilo ali me acendeu uma luz na minha mente, que foi o princípio de... Então, eu falei, calma, peraí. Se eu estou captando, na época, eu captava um milhão e meio todo mês. Era muito para aquela época. Se eu captava um milhão e meio de clientes, investidores, né? Recursos para investir. E eu sabia... Então, ele me deu aqueles três... Aquele primeiro passo, assim, né? Aquele ingrediente inicial da minha receita. E aí eu falei, peraí. Então, agora eu vou começar a contabilizar esse número e com certeza eu vou ter a mesma performance. E aí eu comecei a olhar e a medir os números de esforços que eu estava fazendo. Aquilo era um esforço comercial. Eram ligações para chamar as pessoas para a palestra, ligações para confirmar quem já tinha dito que viria, ligações no dia seguinte da palestra para agradecer e convidar para uma reunião. E aí tinham variações aqui de reuniões, né? Mas o importante foi que ele me deu a questão da importância de eu medir. E eu falei, puxa, eu estava comendo bola até agora, porque eu não estava medindo nada. E que bom que ele me trouxe essa luz. Eu sempre falo que ele foi um líder para mim ali por cinco minutos, brilhou. Ele nunca foi meu chefe, meu gestor direto. Mas ele me trouxe esse insight e eu capturei ele e levei comigo para o resto da vida. E aí começou o processo. Ah, essa luz é sempre muito bem-vinda e necessária, né, Carol? E tão bom quando vem, quando a gente mais precisa. É, e você viu, né? Veio de um colega, né? E ele está assim, essa moça está batendo essa meta todo mês? Eu tenho que entender isso, né? Então, ela achando que era uma coisa, assim, aleatória e não é aleatório. Ela tinha um sistema, tinha um processo e é importante a gente entender. E não é à toa que a Bianca, então, lançou esse livro, né, que chama O Mínimo Esforço, que ela colocou no livro a metodologia. Então, para quem quiser também saber mais, que eu acho que é bom aplicar isso tanto na nossa vida profissional quanto pessoal. Para quem tem, né, às vezes essa dor física, eu tenho com o financeiro. Eu acho que, nossa, essa área de comunicação tem. Eu arrepio, até nem espinha quando começa a falar de planilha, mas às vezes a gente está sofrendo por uma coisa que pode ser mais facilitada, né, um pouco mais tranquila e mais leve. Então, eu falo assim, isso para mim é um exercício. É igual academia, né, gente? Nem todo mundo gosta, a gente sabe que faz bem para a saúde, porém os resultados só vêm com a consistência. Não adianta fazer uma vez a cada, né, uma vez a cada mês, vamos dizer assim. Você tem que fazer aquela coisa semanal, né, tantas vezes por semana. Assim você vai ver um resultado. E é isso. Consistência, persistência e disciplina, né, gente? Então, a gente tem que... Você sabe que uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, qualquer medição, mesmo que a mais simples, é melhor que nenhuma. Então, assim, eu sou péssima com planilha, mas uma medição, assim, mesmo que a mais boba que pareça, ela já te traz uma luz, uma certa organização, uma metodologia, que eu não tenho nenhuma, principalmente com finanças, lá em casa é meio desesperador, assim, a minha falta de organização, mas uma mediação, mesmo que simples, já é uma salvação para mim, por exemplo. É. E a planilha é uma boa ferramenta, mas hoje há outras coisas também, aplicativos, a gente tem... Nós, da comunicação, não estou falando que somos todos, tá, gente? Mas a gente não aprendeu a fazer isso, né? Na faculdade, eu digo. A gente foi... Se a gente aprendeu, a gente foi aprender fora. A gente aprendeu a falar, escrever, a raciocinar, opinar, que é muito, muito importante para a vida também. Mas isso, para a nossa vida pessoal, é extremamente importante. Não dá para viver, né? Se você falou, essa confusão, a gente precisa, né? Ter um pé no chão e colocar as coisas na ferramenta gestora, né? Que seja uma planilha, que seja uma outra coisa, para metrificar. Então, convido todo mundo a poder ouvir quem tem essa dificuldade, principalmente, a ouvir a entrevista na íntegra aqui no sábado e no domingo. Você também, tá, Maria Fernanda? Não, sou a primeira aqui. Ótimo. Então, tá. Valeu, Carol. Obrigadíssima, viu? Para você também. Um beijo. Eu que agradeço.